E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, como vocês viram aí agora no começo do vídeo, o áudio da TV Filco Android a 32 polegadas, se você está comprando o áudio, ele está falhado, está muito fino, não está um áudio encorpado, então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como resolver isso, como fazer a configuração correta para você ter um áudio encorpado e estar utilizando o Dolby, que é o que vem junto com ela, essa função que deixa a sua TV com o som muito mais encorpado e muito mais fiel ao que você vai escutar agora. Então pessoal, é muito simples aqui, você vai ter que entrar aqui, se você quiser fazer a configuração depois, já com o áudio tocando, você pode estar entrando no YouTube e escolhendo qualquer música que você queira fazer, a programação aqui do áudio, a calibração aqui do áudio, eu escolhi isso aqui porque não tem, ele é livre de direitos. Então aqui pessoal, muito simples, você pode deixar ele pausado aqui, aí você vai vir aqui na sua engrenagem aqui do seu controle remoto, você vai vir aqui na sua engrenagem, clica nela aqui pessoal, ele já vai aparecer aqui do lado, todas as configurações. Aí aqui pessoal, você vai vir até preferência do dispositivo, e aqui você vai vir até a parte de som. Entrou na parte de som aqui pessoal, vai estar dessa forma aqui. Então, eu vou redefinir para o padrão para poder estar configurando com vocês aqui do zero, tá? Vamos redefinir para o padrão. Então, se você também quiser redefinir para poder estar fazendo a configuração comigo aqui corretamente, também você consegue. Então aqui pessoal, primeiramente, estilo do som você pode deixar no padrão, e aqui também pode deixar do jeito que está, 50%, 50% e o balanço também. Aí o que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos primeiro ativar o som surround dela, que seria esse aqui, ele já vai dar uma encorpada melhor no áudio. Eu vou ligar ele aqui. Beleza, ligou o som surround, você vai perceber que o som estava agudo, ele vai encorpar o som agora com o sistema surround. Aí aqui pessoal, detalhe do equalizador. Aqui se você quiser aumentar um pouquinho só, vamos aumentar aqui só um pouquinho. Aqui o 500 Hz. Aqui vai de gosto de cada um, tá pessoal? Aí aqui pessoal, o alto-falante, você vai sempre deixar aqui em alto-falante da TV. Se você possui um home theater, deixa aqui no sistema de áudio externo. Mas como é só na TV que o áudio está saindo dos altos-falantes, então nós vamos deixar aqui, alto-falante da TV. Clicou nele aqui. Aí a saída digital é quando você tem um home theater, tá? Aí você vai escolher um desses aqui. Vamos deixar aqui no ignorar. Aí aqui o atraso do SPDIF, deixa do jeito que está. Aqui pessoal, esse controle automático aqui de volume, é para quando você está assistindo de noite uma Netflix, ou uma Prime Video, ou qualquer coisa que... Às vezes o som aparece do nada, quando aparece alguma música, alguma coisa, você pode estar ativando esse controle automático do volume. Tá? Ele vai melhorar, não vai deixar aquele volume alto. Vou deixar ele desativado. Aí aqui o modo Down Mix, que você ou vai escolher Stereo ou Surround, deixa sempre no Surround. O processamento de áudio Dolby, se você quiser fazer o processamento, pode deixar também ativado, pessoal. Volta. E é isso, pessoal. Agora eu vou colocar aqui e vamos escutar aqui o som. já feito todas as configurações. E como vocês podem ver, pessoal, aqui eu aumentei somente até aqui. E ele já ficou bem alto. Antes, quando não estava configurado da forma correta, eu podia aumentar até o máximo, que ele distorcia o som e não ficava com qualidade. Agora nós temos qualidade no som, no áudio. Beleza, pessoal? O vídeo era esse, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí